Olá amigos do Conquista e Resultados! Este vídeo aqui é para você que quer comprar uma Canon SL2, que é essa da SLR que eu estou filmando aqui, e não sabe como é que vai ser a qualidade de vídeo. Então eu estou fazendo o teste de vídeo da Canon SL2. Se você não conhece a Canon SL2, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo e também nos cards, que você vai ter aí vídeos de review, unboxing, e até um comparativo desta câmera com a Canon T6i, tá ok? Vamos lá então aos testes, ok? Vamos lá! Muito bem, isso aqui é um teste da Canon SL2. Eu estou filmando a 1080p com 60 quadros por segundo, no modo automático. Está tudo no automático aqui. É o famoso inteligente alto, é o modo como você pega a câmera assim que você tira ela da caixa, né? Está um dia ensolarado, a câmera está sobre a minha mão. Vou dando um giro aqui. Está com um pouco de vento, né? Então vocês podem perceber aí que pode dar uma interferência no áudio. Eu não estou gravando o áudio externamente, mas sim o próprio áudio da câmera. E aí nós temos a influência do vento, minha voz, barulho externo, que eu estou aqui perto de uma rua movimentada. Então, como eu havia falado, eu estou utilizando a lente do kit que vem com esta câmera, que é uma lente 18-55, que tem aberturas que vão de 4.0 a 5.6. Na sequência, eu vou fazer o teste de estabilidade dela e também teremos alguns testes aí com pouca luz para que vocês tenham noção exata da câmera exatamente assim que tira da caixa, ok? Vamos lá. Muito bem, então. Agora vamos fazer o teste de estabilização da SL2. A câmera está na minha mão. Eu estou, no momento, parado aqui em frente a esta igreja aqui e vou começar a caminhar com ela na mão para vocês terem noção da estabilização. Eu vou fazer um vídeo mais na frente falando sobre a questão do áudio da SL2, que é um áudio bom, é um áudio que super as necessidades aí, perfeito? Então tá aí, vamos andar mais um pouco para a gente pegar, para a gente ver a estabilização. Vou caminhar um pouco mais rápido. Opa! Na sequência, vamos fazer algumas tomadas com pouca luz. Uma tomada à tarde e uma tomada à noite. Muito bem, essa aqui já é uma tomada à tarde, mais ou menos aí umas 5 da tarde e aqui você pode perceber que houve uma queda na iluminação, ou seja, eu estou com menos luz que o habitual em função aí do ambiente que eu estou, que é um quarto e também pelo horário que é no final da tarde onde o sol já declinou, o sol já deu uma saída assim um pouco, né? Não totalmente, mas já caiu um pouco a iluminação e nós temos então essa tomada para vocês terem a noção de como a Canon SL2 com o kit lens, com a lente 18-55, se comporta em situações de baixa luz. Novamente, para afirmar, eu estou utilizando aqui o setup inteligente alto, ou seja, é o setup totalmente automático da forma como você recebe a câmera assim que você compra, tá ok? Vou passar agora para uma tomada noturna, agora bem noturna mesmo, onde vocês vão perceber também a qualidade dela num ambiente noturno, externo e noturno. Vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham gostado desses testes de vídeo da Canon SL2. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos se você achar interessante, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!